Que bom ser presidida pela deputada Raquel Lessa. Eu a cumprimento e quero dizer que é muito importante ver a V. Exª, deputada Raquel, com toda a sua experiência de poder executivo, dois mandatos, e agora fazendo um mandato brilhante aqui nesta casa, ao lado do nosso deputado da Vitória, que é o nosso presidente da Comissão de Representação do Desastre Ambiental de Mariana, e o doutor Hércules, que está fazendo, dando uma aula ali para o nosso Hudson Leal, nosso deputado Hudson Leal, e eu já recebi essa aula e estou muito feliz, sabe? Pode receber essa aula, que a aula é boa. Deputado Zé Esberaldo, nosso colega, nosso amigo. Quero, já comentei os funcionários da casa na fala anterior, mas cumprimento novamente, com muito prazer. E, antes de começar, eu quero falar também da nossa reunião, da nossa reunião da CIP Rio Doce, deputado Zé Esmeraldo. E V. Exª disse uma coisa muito certa aqui. A gente fala, 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 faz reunião, faz reunião, e realmente as coisas não acontecem. Mas eu tenho um fato, até que eu acho que vai ser muito importante, deputado da Vitória. V. Exª, que é o presidente da Comissão de Representação, e que fez um trabalho, e vem fazendo um trabalho, à frente dessa comissão, nesta casa, um trabalho admirável. Eu participei de alguns momentos dessa, faço parte da comissão, participei de alguns momentos, participei em Colatina, participei aqui, tivemos, fomos a Linhares. Eu quero dizer que o trabalho, quem não reconhecer, deputada Raquel V. Exª, que faz parte dessa comissão, quem não reconhecer o trabalho desta casa, presidido pelo deputado da Vitória, está cometendo uma tremenda injustiça, porque realmente a Assembleia de Legislatura do Estado despedida saiu na frente, saiu na frente, com muito mais propriedade, convidamos todas as pessoas envolvidas para estarem aqui nesta casa. A nossa TV Assembleia cobriu, e os nossos jornalistas cobriram com maestria. Então, mas eu quero dar um dado aqui, dois dados. Um deles é que nós vamos fazer uma reunião agora da CIP Rio Doce, junto com a comissão de representação, junto e presidido pela Celise, pela deputada Celise de Minas Gerais, que é ela que preside a CIP Rio Doce, eu coordeno a CIP Rio Doce, V. Exª é o vice-presidente. Nós vamos fazer uma reunião, dia 14, vamos começar em Aimorés, e vamos terminar em Colatina. E eu estou convidando, acabei de mandar um ofício agora, convidando o doutor Bruno Alves de Souza Toledo, que acabou de chegar de Washington, representando a nossa Igreja Católica, que a Igreja Católica criou, ele é o presidente representando esse fórum, ele foi ao Washington falar desse crime ambiental, maior crime ambiental que aconteceu no Brasil, e foi convidado pela OEA. Ele não foi convidado por nenhum órgão daqui. E quando começam os órgãos internacionais, começam a interferir, aí eu acredito que vai dar certo. Foi assim com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só existe porque teve a interferência da ONU, porque se não pressionasse o então presidente Lula para sancionar a Lei Maria da Penha, nós não teríamos a Lei Maria da Penha. Portanto, o doutor Bruno foi ao Washington falar sobre esse crime ambiental, convidado que foi pela ONU, e eu quero que ele esteja conosco tanto em... Eu quero que ele esteja conosco tanto em Aimorés para falar do trabalho do fórum, como quero que ele esteja em Colatina para falar do fórum. Nós trouxemos aqui a pessoa mais credenciada, que foi o professor Álvaro Almeida. Não foi aproveitada a palavra do professor Álvaro Almeida porque o Espírito Santo não quis. Porque o Espírito Santo não quis. Porque é um único 40 anos de experiência na USP. Então, nós trouxemos aqui uma melhor figura, e nós vimos que o resultado foi ínfimo. Então, eu mudo de assunto, mas quis falar aqui, deputado da Vitória, sobre este assunto e sobre a vinda, sobre a ida do doutor Bruno à nossa reunião da CIP Rio Doce, duas reuniões, a reunião tanto da CIP com a representação... ... em Aimorés e em Colatina, onde V. Exª nos receberá. Com a palavra, a V. Exª. Deputada, só para contribuir com V. Exª, com essa primeira parte do seu discurso, até por fazer parte diretamente, como interessado, dessas duas agendas, como vice-presidente da CIP Rio Doce, indicado por V. Exª. Gostaria que, em todos os discursos de V. Exª sobre a tragédia de Rio Doce e sobre a comissão de representação do qual eu presido, com o voto de V. Exª, V. Exª colocasse não somente a condução da minha presidência, porque nada, absolutamente nada, teria acontecido se não fosse o empenho de todos os parlamentares, deputada Raquel Hudson, deputado Dr. Eccles, V. Exª, com todo o apoio, principalmente o vasto conhecimento e as pessoas que trouxeram aqui. O que eu consegui fazer é trabalhar com humildade e dar oportunidade a todas as sugestões dessa Casa e também aos nossos servidores, nossos procuradores e à sociedade, que o papel da Assembleia foi exercido com voz para ela. Muito obrigado e V. Exª tem tudo aqui nossos parabéns. Eu agradeço a contribuição valiosa, deputado da Vitória, que V. Exª dá. Eu também concordo plenamente com V. Exª, ninguém faz nada sozinho. E também só está tendo esse resultado pela delicadeza, pela finesse, pela forma que V. Exª nos convida. Isso ajuda muito, isso ajuda muito. E nós temos estado presentes em todas as reuniões. E vamos continuar. V. Exª, eu gostaria que passasse o vídeo, por favor. Eu gostaria que os nossos telespectadores observassem esse vídeo pequenininho que nós colocamos... Estamos saindo agora para a 7ª Expedição Tropeira, aqui de Ouro Preto, com destino ao Palácio Anchieto, que é o marco zero da Rota Imperial. Hoje eu realizo um sonho. O sonho de mostrar que este projeto é um projeto que emancipa os municípios, por onde ele passa. São 15 municípios no Espírito Santo e nós estamos hoje mostrando isso para o Brasil. Não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos dê uma grande viagem, bênção, enfim. Um beijo no coração. Essa foi a nossa saída de Ouro Preto. Quero ratificar aqui minhas palavras no primeiro momento desta sessão. E quero fazer agora uma fala. Ali nós não temos só essa fala, temos a fala do secretário... Daria para colocar a fala do secretário? Nós temos a fala do secretário Otaciano Neto, que nos acompanhou a Ouro Preto. Também do secretário... Acabou o meu tempo? Como é de três minutos? Nós estamos em Ouro Preto. Na Praça Tiradentes, os nossos trofeiros que vão fazer a sétima edição, agora dentro, comemorando os 200 anos da Roça Imperial. Estamos aqui com Otaciano, nosso secretário de Agricultura, representando o governador Paulo Artung, representando o governo do Estado do Espírito Santo. E estamos aqui com o nosso representante também de Minas Gerais, o nosso secretário Gilson, que é o secretário de Turismo, aqui de Ouro Preto. Eu queria que você desse pelo menos uma palavra de ensino aos nossos tropeiros, Gilson. Para nós é uma honra muito grande ter a expedição do tropeiro saindo daqui de Ouro Preto, ainda mais fortalecendo a Rota Imperial, em homenagem aos 200 anos da roda, que a gente teve um pouco de militares na Rota Imperial. Mas para a gente é uma honra muito grande ter a expedição dos tropeiros. Mas tem uma longa jornada, até dia 20 de abril, e ele parabenizar por esse projeto. Obrigada. Otaciano, uma mensagem. Eu pedi a Deus que abençoe todos os tropeiros aí nesses próximos 20 dias, até chegar na grande vitória, que é fundamental pelo resgate, pela importância histórica e cultural que a Rota Imperial tem, tanto para Minas Gerais, quanto para o Rio de Janeiro. Acho que fica marcada essa importância e a presença dos tropeiros, garantindo a sobrevivência na memória de todos. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Eu também deixo um abraço aqui e agradeço a deputada Raquel. Passei um minuto, mas um minuto bem aproveitado, porque nós estamos mostrando a história do Espírito Santo, a história do Brasil, e nós estamos inseridos, estamos comemorando 200 anos. Muito obrigada, deputada Raquel.